Por que arte? Por que aquarela? Sou Maria Ivone, aquarelista. Talvez por ter aquela mãe habilidosa, aquele pai sempre com o lápis na mão traçando linhas, desenhando máquinas e motores. Quando penso em meu trabalho, lá estão as formas de um tecido, um pano, a linha forte, a busca de um movimento. Como alguém já falou, a obra de arte é sempre o autorretrato de quem faz. Aí estão os meus autorretratos. Um colarinho, uma camisa, uma gravata, detalhes enquadrando, persistindo. Trabalhando com diferentes técnicas, tamanhos e materiais, nessa exposição procurei uma linguagem de movimento, às vezes mais linha, às vezes mais cor. A forma misturada à matéria, sempre buscando, perseguindo, mesmo dia a dia. Como em feminino plural, há aparência, a segunda pele que nos disfarça. Ou será que nos evidencia? As relações pessoa-pessoa, hoje, me levam a trabalhar justamente com essas imagens. Essas imagens que por vezes retratam um clima impessoal, ausente. O que está por dentro disso é camuflado, escondido pela linha ou pela cor, resta vocês descobrirem. Eu sou Maria Ivone Bergamini, sou aquarelista. E aí, eu sou Maria Ivone Bergamini, eu sou Maria Ivone Bergamini, eu sou Maria Ivone Bergamini,